O Bloco da Vitória Vem a minha gente, o nosso cordão E a hora da virada chegou O Bloco da Vitória está na rua Desde que o dia raiou Vem a minha gente, o nosso cordão E a hora da virada chegou Quando o povo disse que cair na fregulsa Não há quem tem jeito Aguenta o rojão, fica sem comer Mas no fim, ei, tá tudo ok Neste carnaval, cuá, 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 cuá O prazer é carcalhar E com bate-bate e maracujá A nossa vitória vamos festejar O Bloco da Vitória está na rua Desde que o dia raiou Vem a minha gente, o nosso cordão E a hora da virada chegou O Bloco da Vitória está na rua Desde que o dia raiou Vem a minha gente, o nosso cordão E a hora da virada chegou Quando o povo disse que cair na fregulsa Não há quem tem jeito Aguenta o rojão, fica sem comer Mas no fim, ei, tá tudo ok Neste carnaval, cuá, 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 cuá O prazer é cargalhar E com bate-bate e maracujá A nossa vitória vamos festejar E com bate-bate e maracujá E com bate-bate e maracujá E com bate-bate e maracujá E com bate-ba 달 O que é isso? 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 Eu preciso ir pra lá Ai, ai, meu chão já tá Brasília é o futuro, eu preciso ir pra lá Brasília é o futuro 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 Brasília é o futuro